Música Oi gente, tudo bem? Trouxe pra vocês mais um vídeo aqui no canal Dessa vez foi uma ideia aí que eu tive Já que tava tanta gente aí postando sobre as fotos Tumblr, né? Tumblr? Tumblr Tumblr Eu resolvi fazer algumas inspirações de fotos Tumblr de viagem Então eu precisei da ajuda aí, vocês vão ver, da ajuda de algumas pessoas Porque não é fácil Porque realmente tem essa dificuldade de tentar fazer igual o da foto Teve fotos que eu não fiz porque eu não achei a paisagem em si Teve fotos que eu fiz diferente porque não ficou boa Sendo igual pelo fato de estatura De ser mais baixinha do que a pessoa e tal Mas o lado bom é que foram fotos inspiradas em viagem Tem tudo a ver com o nosso canal, de repente pra dar uma ideia aí pra vocês Quando vocês estiverem em algum lugar Já deixa um like aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo Não deixe de se inscrever aqui no canal E ativar os sininhos de notificações Caso vocês queiram receber notificações direto no aparelho de celular de vocês Muito mais fácil de vocês saberem quando eu posto vídeos Se vocês ativam esse sininho E se você ainda não me segue em nenhuma rede social Vou deixar pra vocês aqui embaixo o meu Instagram E a faixa do Facebook, canal Vanessa Figueiredo Lá eu posto sempre pra vocês o que tá rolando e tudo mais Coloco algumas fotinhos pessoais Vocês também podem me mandar mensagem por lá Que eu sempre vou responder E não se esqueça de participar do nosso sorteio aqui do canal Em comemoração a 4 mil inscritos Claro que agora a gente já tá rumo a 6 mil inscritos Não sei se vocês viram Se você ainda não participou do sorteio É só você ir até lá na minha página do Facebook Tem o post oficial do sorteio, tá? E o Corre lá que ainda dá tempo pro dia 30 de julho Então é isso, gente Fiquem aí com as fotos Pra ver se eu consegui ou não fazer as tais fotos Thumbur E no final a gente conversa de novo Oi, gente, tudo bem? Então, como prometido O vídeo que ia sair semana passada E acabou não saindo Agora a gente tá indo pra fazer Aquelas fotos Thumbur Que todo mundo tá fazendo Só que o motivo da foto que eu vou fazer Eu e o Rico Mostra a Mora, say hi O Rico vai comigo pra me ajudar A fazer as fotos Thumbur Vai ser fotos mais com relação à viagem Que é o que a gente fala aqui no canal Então, se vocês quiserem ver aí Eu tô dirigindo e eu não consigo falar muito Se vocês quiserem acompanhar Como é que eu fiz essas fotos Thumbur Que vai passar aí pra vocês Continua assistindo o vídeo Gente, então A gente veio aqui num lugar Bem parecido com o da foto E ele fica aqui perto da ponte Vocês conseguem ver a ponte E esse de luz ali Eu trouxe aqui no carro Uma malinha Com as coisas que eu vou precisar Para as fotos O Rico tá aqui se preparando Porque ele que vai tirar as minhas fotos E a gente precisa fazer Igualzinho Como é Na foto Thumbur No caso, né Que a gente não vai fazer Muito sacrifício Pra fazer as fotos Mas assim A gente vai se inspirar nelas E eu acho que vai dar certo Vai dar tudo certo Então Eu vou mostrar pra vocês Como é que seria a foto Que a gente vai fazer E como que a gente vai montar Ali o cenarinho pra fazer Então, gente Eu tô me preparando aqui Eu tô tentando ficar igual A menina da foto Ela jogou o cabelo de lado Assim Peraí Ela jogou o cabelo de lado E Ela botou esse lenço aqui Pera, mano Be careful Without the load Ela tem esse daqui No meu braço E A paisagem que ela usou Foi Tipo Esses Foi os prédios lá Mais ou menos Os prédios ali atrás Então são esses prédios Que eu vou usar E Ela botou esse lenço aqui Amore Hold Hold for me Então A gente vai preparar agora Como é que vai ficar a cena Olha como é que ficou Vou botar aqui pra vocês Agora a gente vai até outro cenário A gente tá suando Voando aqui pra poder ver Que lugar que a gente vai conseguir Fazer a foto Porque não dá pra ver A parte do avião ali atrás Então tipo É difícil You fine? E agora a gente tá tentando Achar a melhor posição Pra fazer a câmera Aqui no 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 aeroporto Porque o estacionamento A gente não tá pagando Então a gente deixou ali O carro No instantinho E Pra fazer a foto E aí Tá? Tá? Então tá gente Então a gente vai fazer A cena aqui E eu já mostro pra vocês Como é que ficou a foto Gente Tá sendo um trabalhão Pra fazer Essa foto Do aeroporto Porque a minha mala É alta Minha perna é curta E não tem Banquinho disponível Então tipo Eu tô Me inspirando na foto Mas eu não vou fazer É Igual a foto Tá? Então vê aí Como é que ficou Ai gente Tô irritada O negócio Dunbar não é fácil Tá ali a mala jogada O marico irritado Porque é difícil fazer Nem todo mundo Tem a mesma altura Nem todo mundo Tem o mesmo Estilo E não dá pra fazer Exatamente nos lugares Então Essa foto Que eu fiz agora Do aeroporto Foi uma foto Inspiração Porque não é fácil E agora a gente vai pra outra Eu vou fazer agora Uma foto Tambor Lembrando que esse lugar É bem tranquilo Não tem ninguém E a gente vai fazer A nossa foto Do Igual a foto Que eu vou botar Aqui do lado Pra vocês O Rico tá aqui Ele já fez pra mim a foto E pra vocês verem Sem perigo O lugar não tem saída Então a gente chegou Nesse lugar aqui Pra poder fazer Demorou um pouquinho É um pouco longe de casa Mas pelo menos É mais seguro Pra fazer aquela foto Thumbur Oi gente A gente tá aqui Mais um dia Pra fazer a tal Da foto Thumbur E hoje a gente vai fazer Uma outra foto E a gente tá aqui Na beira-mar Porque a gente tem que improvisar O local Que tá eu E a minha amiga A minha quase cunhada E ela tá aqui Que ela vai reproduzir Uma foto comigo Tem que ser duas meninas Na foto Depois vocês vão ver Como vai ficar E o meu primo Que tá gravando Ele vai sentar Graças a Deus Ele vai sentar Aqui no banco De trás Pra poder fazer a foto Daqui no banco Tu vai levantar O teu braço Assim Só que tem que fazer Assim né Não dá pra encostar No teto Porque ali é o Como assim Tá na próxima É Tá vendo Will A foto Vai pegar só uma parte Da cabeça Não pega o banco É Entendeu Ó Tchau 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 É isso gente, o resultado foi esse Não deu, algumas deram certo e outras não Mas tudo bem, que vale a tentativa e a inspiração E também ressaltar aqui que você não precisa fazer loucura pra poder tirar uma foto Às vezes aí corre o risco de um, sei lá, acontecer uma coisa mais séria só por uma foto Então já ouvi casos que não deram muito certo pelo fato de ter acontecido algo pior Ou um acidente, sei lá Então as fotos tem que ser bem pensadas, mas ao mesmo tempo com segurança, tá gente? Então é isso gente, muito obrigada e até o próximo vídeo, tchau!